Com o início da safra da cana em todo o país, a polícia rodoviária ampliou a fiscalização nas rodovias da região de Arassatuba. É que muitas vezes caminhões canavieiros trafegam de forma irregular, um verdadeiro perigo para quem pega a estrada. Adriano já tem 12 anos de estrada. O caminhoneiro carrega cana de açúcar. E ele, mais do que ninguém, sabe da importância de trabalhar corretamente. A gente tenta o máximo andar em cima do que pede a lei, do que pede a empresa. A safra de cana já começou em todo o país. A expectativa neste ano das consultorias especializadas é que até o início de 2020 sejam moídos mais de 630 milhões de toneladas de cana de açúcar. Mas para carregar todo o produto até as usinas, são usados caminhões como esses, que todos os dias dividem o espaço das rodovias com outros tipos de veículos. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Carlos, a distância média de transporte do campo até as usinas do centro-sul do país gira em torno de 25 quilômetros. Para verificar as condições desses veículos e tentar reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária da região de Arassatuba intensificou a fiscalização. Desde abril, os caminhões canavieiros que passam pelas rodovias estão sendo parados e vistoriados. Durante as fiscalizações, a Polícia Rodoviária observa as seguintes normas. Se há autorização especial de trânsito, a habilitação do condutor, o tacógrafo do veículo, os pneus, as faixas reflexivas e todo o sistema de iluminação do caminhão. Quando tiver a safra canavieira, a gente vai estar intensificando, fiscalizando, apoiando em todo esse período aí. E o que a gente percebe é que tem muitas infrações, por exemplo, relacionadas à segurança, que é possível recolher o documento e dar o prazo para esse condutor regularizar a situação. Para muitos motoristas, esse trabalho é importante, mas obedecer às exigências nem sempre é fácil. Se estiver irregular, não pode rodar, né? A gente tem que estar ciente disso também. Então, se tiver alguma coisa irregular, tem que passar para a empresa, não toma providência, aí a polícia tem que fazer a parte delas.